E aí, galera! Tudo bem com vocês? Meu nome é William Lima e esse aqui é meu canal de jogos mobile. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, pois é. Galera, hoje eu tô trazendo aqui pra vocês o jogo chamado King Hunter, né? A gente já estamos aqui no jogo. Ele pediu pra fazer instalação de alguma coisa, que agora eu não tô recordado. Tô aqui já instalando alguns arquivos e etc. Eu vou só esperar o download acabar, no caso a instalação, enfim, e já volto com vocês. Beleza, terminou de baixar. Então vamos lá selecionar aqui o servidor Kingdom 3, né? É o servidor que eu vou estar entrando agora. Eu conectei na minha conta da Google, tá bom, galera? Ah! Antes de mais de nada, pelo amor de Deus, não esqueçam de dar like aí no vídeo para estar valorizando o meu trabalho aqui. Episódio 1. Vale das Bestas, um lugar onde temido dragões e trigres espreitam. Nossa, meu português hoje tá maravilhoso. Vou ficar aqui. Eu recebi uma carta da sorte e estou compartilhando-a com você também. Essa carta foi originalmente escrita pelo Deus Esquecido e reaparece uma vez, blá, 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 blá. Então vamos lá, na frente do local de pesca. E aí o pescador, Lorde? Ei, Lorde, acorde! É, só aí que alguém estava me chamando. Eu? Ah, sim, eu sou o Lorde deste reino e quase me esqueci disso. Meu nome é... Registrar. Tá, então vamos colocar aqui o nosso nome. Deixa eu vir aqui e botar joga com o Will. Opa, jogar só joga o Will mesmo. Joga o Will. Pronto. Registrar. Então, beleza. Então vamos clicar aqui. É, acorde, meu Lorde. Deixa se dormir um preguiçoso, Lorde e tolo. Céus, é hora de acordar, não sei o quê, não sei o quê. Aqui o jogo tá meio que uma mistura entre português e inglês. Eu não sei se vocês repararam nisso, né? Mas beleza. Vamos clicar aqui em atalho. Aqui nós temos o palácio, né? Cara, tá piscando aqui minha tela, não sei por quê. Então vamos clicar aqui em melhorar. Beleza. E aí nós temos a melhoria do nosso castelo. Então a gente clica aqui. Eu acho que é. Atributos? O que é isso? Ah, isso aqui eu acho que a gente pode escolher um atributo, né? Uma unidade. Sei lá, vou pegar essa primeira. Então, confirmar. E aí tá levando um tempuzinho ali de recarga, né? Como vocês podem ver. 4, 3, 2, 1 segundo. É o que ele tá dizendo. É o que ele tá dizendo. Evolua o palácio do castelo para o nível 1 de 2. Então a gente clicou. E construímos, evoluí e crescemos novas coisas. Missão concluída. Evolua o palácio para o nível 2. Então a gente já fez. Vou receber aqui a recompensa. Maravilha. Lembrando que se vocês quiserem que eu traga uma série desse jogo. Basta me pedirem aí nos comentários. Mas o que é isso? De qualquer modo posso perguntar o motivo de suas visitas, meus vlogos? Ei, Turga. Parece que os cidadãos dessa cidade, incluindo vocês, são muito esquecidos. Eu sou o lord desse reino. Então meu palácio, blá, 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 blá. Facilmente. Bom, uma coisa que deve ser elogiado no jogo é que ele tá totalmente em português. O que é sempre algo muito bom. Beleza? Então vamos lá. Aqui nós vamos ter... O objetivo é evoluar a fazenda para o nível 2 na prefeitura. Então vamos clicar aqui. Prefeitura. Na verdade a gente nem tem ainda a prefeitura. Vamos desbloquear a prefeitura pela primeira vez. Então beleza. Eu acho que agora que a prefeitura foi desbloqueada, a gente pode vir aqui de novo. Atalho. É... Produção de comida. E aí a gente vai desbloquear aqui a fazenda. Beleza. Melhorar a fazendinha também. E aí a gente pode escolher outro campeão. Sei lá. Vou escolher a Brenda ali. E aí ela também leva um tempo, né? Para... O pedido de apoio foi enviado a aliança. Sei lá o que é que eu fiz aqui, mas eu cliquei ali. Mas enfim. Agora sim a gente terminou. Construímos também a fazenda ao nosso reino. A gente vai clicar aqui e receber recompensa. E beleza. Tá. Agora sim na prefeitura. É... Aqui ele vai falar. Olá meu Lorde. É o vovô. Beleza. Valeu. Tranquilo. Então vamos lá. Agora a gente tem... Tá. No caso aqui a gente tem a valor e o armazém para o nível 2. Então vamos... Então vamos clicar aqui em desbloquear o armazém. Tá. O armazém obviamente é o local onde vai armazenar tudo. Né? Vamos clicar aqui em melhorias. Beleza. Agora a gente... Eu não entendo esses atributos aqui que ele fala. Quem a gente pode botar. Quem a gente não pode colocar. Mas... Enfim. Então vamos esperar aí. Bom, lembrando que esse é um jogo novo, tá gente? E aí... Deixa eu ver aqui. Maravilha. É compensa também. Beleza. Enquanto isso, em uma fazenda... Aqui tem toda a história. Nosso alvo é a cidade logo à frente? Sim. Ah, esses insetos. Já disse tanto para não interromperem. Blá, blá, blá. Então vamos clicar aqui em skip. Vamos clicar aqui em atalho. Vamos desbloquear agora o quartel. Porque obviamente no nosso reino temos que ter... É... Clicar aqui em melhoria. E melhorar também. Vou adicionar aqui o outro personagem aqui. Então é legal porque aqui nós temos todo o nosso reino, né? Prisão. Temos aqui a prefeitura. A taverna também. O auditório. Deixa eu ver. O armazém. É claro que a gente ainda vai desbloqueando as coisas, né? E etc. Deixa eu já clicar aqui no quartel. Pronto. Quartel desbloqueado. E aí... Ah... O que mais? Eu vou no quartel para o nível 2. O que acabamos de fazer. Aqui é só o tutorial básico para a gente aprender a como desenvolver a nossa cidade. Vamos treinar agora em... Treinar uma infantaria, gente. Clica aqui, ó. Treinar infantaria. Treinar unidade. E aí aquele já vai demorar um pouco. Quatro minutos, né? Então a gente clica aqui. Receber recompensas. Então esse é um jogo que... Quanto mais você vai evoluindo, mais as coisas vão ficando demoradas, né? Então é um jogo de paciência. E que requer tempo também. Você tem que se dedicar a ele para evoluir. Dentro do salão dos heróis, um anexo privado. E aí, como vai com os nossos lords? Já que eu naturalmente anunciei a notícia sobre o inspetor, imagino que algumas ações serão tomadas. Então vocês estão dizendo blá, 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 blá. Então vamos lá. Então o episódio 1 a gente acabou de concluir, né? Foi bem legal aqui. É só para a gente fazer uma tour. Agora a gente pode melhorar mais aí no palácio. Melhorando o palácio, ele fala que o tempo necessário para melhorar, o custo que também vai ter. E também aqui é a evolução que acontece a gente melhorando. Por exemplo, vai aumentar para 51 pessoas o limite de heróis. Vai aumentar o número de tropas de 1 para 2. Vamos botar aqui o máximo. E aí, olha, ele vai demorando aqui. Deixa eu ver inclusive aqui como já está. O quartel. O quartel já foi melhorado. Ainda tem mais coisas aqui para ser evoluído. Campo de tiro. Evolua o palácio para o nível 13. Eu estou seguindo aqui, tá galera, tutorialzinho. Deixa eu clicar aqui em conquistas. E a gente já tem recompensas aqui para receber, ó. Que é algo muito bom. Maravilha. Pronto. Agora eu acho que já vai terminar ali, ó. Vamos clicar aqui. E mais uma construção feita, rapaz. Está brincando? Bom, provavelmente a gente vai ter a opção de duelar com outros reinos. O que normalmente acontece, né? E obviamente, quanto mais o nosso reino estiver preparado, ó. Episódio 2, identificadores de herói. Eu acho que é a partir daqui que vai começar o lance, né? Na frente, o salão de heróis. Meu Deus. Vou clicar aqui. Então vamos lá. A taverna é um lugar onde... Frequentado por heróis. Então vamos desbloquear já aqui a taverna. Maravilha. E aí a gente pode recrutar heróis. Ah, é aqui, ó, galera. Está vendo? Como é que a gente faz? A gente tem... Não sei recrutar heróis. Então vou recrutar aqui heróis. Clicar aqui em... Recrutar heróis que visitaram através de chassans. Não é? Eu queria recrutar heróis. Ah, tá. Vou clicar aqui em prosseguir. Missão concluída. E aí a gente vai... Vamos ver o que vai acontecer aqui agora. E? Cadê? E aí vai vir um herói pra gente. A gente ganhou aqui essa heroína. A brenda quebra de limite. No caso a gente... Ah, temos uma brenda nível de estrela 1. Beleza. Herói recrutada. Então a gente tem muito dinheiro. No caso a gente pode recrutar... Deixa eu clicar aqui e não ver mais esse negócio aqui. Deixa eu ver aqui por lá. A gente vai conseguir esse herói também. Ó, espada aqui. Beleza. Cara, tem muito herói aqui que a gente pode conseguir diferente, né? Cara, eu tenho muito dinheiro pra isso. Ó, outro herói. Beleza. Ué, quantos heróis a gente pode pegar aqui? Um monte? Eu acho que sim, né? Tô com 279 de dinheiro, tá, gente? Agora sim, ó. Você já recrutou herói o suficiente. Volto mais tarde. Tá bom, então. E é isso. Aqui temos o tutorial. Receber recompensa do tutorial. Eu acho que a gente só precisava recrutar um herói. Acabei recrutando um monte de herói. Mas, beleza. Para sair da cidade, você deve antes desbloquear o portal. Então a gente tem que desbloquear aqui a porta. Agora sim. Que é onde a gente vai... É... Eu creio que é a partir daqui que a gente vai começar... Deixa eu pegar aqui a brinda... Essa brinda aqui. Eu acho que vai ser mais interessante. A partir daqui a gente vai poder... Obviamente... Ah, já tá terminando ali a tropa do exército. Que legal. Deixa eu ver o que mais tem aqui pra desbloquear. Tem a torre de magos que a gente não desbloqueou. A salão de heróis. O auditório. Né? Parece que o reino agora tá aparecendo cada vez mais coisa. Mas, beleza. Vamos ficar aqui em campo. E aí sim, ó. Pronto. Agora sim, a gente... Creio eu que a gente vai começar a duelar com outros personagens, né? Ah, não. A gente tem mais coisa aqui pra desbloquear. Pois é. Temos os itens aqui, certo? Que a gente pode acelerar, equipar e outros. Temos também aqui correios. Inclusive, a gente dá pra ler e receber tudo. Clicar aqui pra ler e receber todas as cartas. Temos aliança. Uma nova aliança. A gente pode ver aqui também. Então, vou clicar aqui, ó. Ler e receber tudo também. Beleza. E aí, aqui também temos... O que mais? Aviso, configurações, conta e entre... A conquista também. A gente já conquistou várias outras coisas aqui, ó. Então, vamos aqui em conquista e receber recompensa. E aqui é legal porque você pode ver as conquistas que você pode estar fazendo ao decorrer do jogo. Bom, galera. Mas é isso daí. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de dar um like que isso vai me ajudar demais. E é claro, se for a sua primeira vez aqui no meu canal, clique aí no botãozinho de se inscrever. E ativa o sininho pra estar recebendo notificações dos meus próximos vídeos. Lembrando que se vocês quiserem que eu traga uma série desse jogo aqui no meu canal, basta vocês estarem me pedindo aí nos comentários, tá bom? Então é nóis. Valeu, falou e... Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri